É, rapaziada, olha nós aí, fazemos uma pescaria, aonde, aonde, aonde? Sacoarema, aí ó, meu brother, meu parceiro Carivaldo, hein? Vai ter emoção hoje, Carivaldo? Com emoção. Com emoção, Carivaldo? Jesus, ajuda nós. Peixe grande, galera, peixe grande na ponta da linha, hein? Peixe grande, hein? Peixe brigão, hein? Tomou a linha, ó, dando cabeçada. Que isso, hein? Vai dar cabeçada de novo, hein? Ó. E, 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 trabalha o peixe, esfarção. Ué, vai pular? Você vai pular? Caraca, ele foi lá na frente dele uma corrida. Levante, levante o grupo! Eita, nós! Tá com força ainda, hein? Tá com força ainda, hein? Farinha, água, tá bebendo água, meu parceiro. Eita, nós! Caraca! Caraca, Carivaldo, tá me dando a surra aqui no Passaguerra, bó! Meu Deus do céu, não solta não, bicho! Uh! Ha, ha, ha! Tá na conta, meu parceiro! Caraca, quase soltou, Carivaldo! Olha o tamanho da Lapa, meu parceiro! Olha o tamanho da Lapa, meu parceiro! O que é isso, meu irmão? Oceânico, hein? É oceânico, Carivaldo! É grupo neles, meu irmão! É grupo neles, é grupo! Não tem como resistir, não, hein? Ha, ha! Caraca, olha lá, Pá, cara! Olha o tamanho do garoto! Olha o tamanho do garoto! É mais ação na linha, meu padrinho! Ó! Como é que toma linha? É xerelete oceânica de Sacuarema, meu parceiro! E aí, Carivaldo, como é que bebe água? Ele mesmo! Eu gosto de ter assim! Ah, mostradinho! Ah, garoto! Ha, ha, ha! Uhul! Uhul! Bateu grosso em cima do cardume, hein, rapaziada! Toda hora tem! Toda hora tem! Olha como é que morre! Olha como é que morre! Esse aqui pegou na veia, ó! Pegou no osso! Esse aqui não perdia, não! Esse, não! O que é bom! Hum! Tchau, tchau. 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 Matança ficou assim, rapaziada. Tchau. Tchau. Coração do peixe aí. É, quer pegar peixe vai de grupo. Vai de grupo, hein. Sport hook do Pedrinho. É a combinação perfeita, perfeita. Bom que vão, hein. Tchau. 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 Tchau.